Oi, gente bonita do meu coração, sejam muitíssimos bem-vindos, bem-vindos, bens-vindos, bem-vindos, bem-vinda a nossa... Hã? Ah, não vou falar, pelo amor de Deus. Não, não, não vou falar, não, não. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos e é isso aí. Vamos lá para a nossa parte 7 da nossa gameplay aqui de Kirby and the Forgotland e vamos dar continuidade aqui, na última gameplay a gente passou o boss lá, que é o gurelão, metido a zanguefe das ideias do Street Fighter e vamos dar continuidade aqui, acessando a nova área, bora lá? Vamos lá. Normal a gente voltar, toda vez que carrega o save, né? Mas, lembrando que no último vídeo a gente teve acesso às habilidades, então já vamos garantir uma habilidade aqui para que a gente possa acessar as próximas áreas com uma habilidade e vamos pegar uma habilidade nova que a gente evoluiu aqui, que é o Cutter, Chakra Cutter. Aí, ó, 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 bicho, trincou, hein? Nossa, estourou no norte. A habilidade monstruosa, Overkill aqui, ó. Ajeitar o fone aqui, né? Pra não ficar gritando aqui. Aí, ó, nova área sendo liberada para a gente. Praticamente a gente fez 100% na primeira área, né? Faltou só matar o gurelão sem tomar nenhum dano. Então, ó, considera 100% ali porque aquilo é fácil de fazer. O importante é a gente saber tudo o que a gente precisa fazer no jogo. Vamos lá, primeira tela. Praia abandonada. A gente está na Ever Bay Coast. Ever Bay é a Bahia de Ever... Sei lá, o que que é? Rosta da Bahia? Vamos lá. Nossa tela é Abandoned Beach. Gente, eu não consigo pronunciar isso. Eu não vou nem falar inglês. Porque toda vez que eu falo praia em inglês, eu acho que eu estou falando outra coisa que eu não deveria estar falando. Então, vamos para a praia abandonada. Abandonada. Bom, salvar três voodos e três missões ali ocultas. Então, vamos ter que achar e prestar muita atenção na tela. Vale lembrar pra quem está caindo de paraquedas aqui, a primeira gameplay que você está chegando. Só você clicar no card aqui em cima que você tem acesso aos demais gameplays desse jogo aqui que a gente está postando. Então, vai lá e dá uma conferida se você quiser assistir o resto. E a gente está tentando fazer 100% em todas as telas aqui. Então, fica uma gameplay e de quebra um detonado também. Uma mamadeira. Crack, open, tree, knock, knock, nuts. Crack, open, crack. Será que está certo? Crack, open, tree, knock, knock. Então, vamos lá. Quebra e abra... Quebra e abra árvores. Porque eu sempre falo árvores em vez de três. Três nozes. Precisa atenção aí, tal. O bichinho do sono. Caramba, eu devia ter sugado pra ver se ele dá habilidade. Mas, padrão do Kirby, geralmente esses bichinhos só servem pra atrapalhar. Você suga ele e você dorme aí. Você fica um tempão parado. Aí, normalmente, você toma dano com isso. Toma dano porque você fica dormindo e os bichos te batem. Esse peixinho aqui... Tá me lembrando um pouquinho do Mario. Ó o jacarezão aí, ó. Toma, 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 toma. Toma, entenda. Toma, entenda. Quem assistiu o Teleclass sabe. Ô, louco, já? O outro? Nossa, mas é muito louco. Perto. Tava agora há pouco ali o primeiro objetivo. O segundo já tá aqui na cara do gol. Opa, brinquedinho aqui de novo. Jacarezão. Não dá pra bater. Eu não tô louco de pular nele. Vai que é uma armadilha, Bina. Beleza. Por que nunca dá pra cortar esses negócios, hein? Pão. A habilidade de fuero. Se tem a habilidade de fuero, deve ser por algum motivo. Já tava com a habilidade de corte. Pega de fogo. Nossa. Boss. Wild bunker. Também lembra desse boss, mas ele tá diferente. Ah, deu o frame também. Então, não é uma questão só daquele chefe de gelo ficar com... Pegando fogo. Eu acho que é qualquer inimigo que resista. Se você ficar atacando fogo, ele pega fogo. Agora, eu entendi. Então, acaba se tornando interessante até então a habilidade de fogo. Acabando disso. Fui. Ah, é. Obrigado por sugar a habilidade. Esqueci. Martelo. Martelão. Mão de martelão. Beleza. Bate. Pegou alguma coisa pra cá. Algum objetivo novo? Não. Por enquanto é o mesmo. Dois de três de quebrar e abrir três nozes. Essas árvores são os nozes. Percadinha. Ah, tá tentador. Não te conto, o que é isso? É uma espécie de uma formiga? Ah, o Joaninha. O que é aquilo? Joaninha não, porque não é vermelha nem com bolinhas pretas. Olha o que é aquilo. A porrada. Boa! O primeiro Woldo D da tela. Olha só, passa reto pra você ver. Sempre subam aquela escada. Peixes. Agora uma pergunta que eu não quero calar. Por que esses peixes usam óculos de nadador se eles são peixes? É um mistério? Não, ali é próximo do cenário. Vamos explorar pra cá. Moeda, moeda, moeda. E um bicho. Será que é um inimigo disfarçado? Deixa eu carregar o ataque. Não, era um objetivo. Destruir a escultura de animal de areia. Ou é destruir o animal de escultura de areia. Ou seria destruir o animal de areia de escultura. Qual que é o certo? Vocês entenderam. Vamos lá. Pra cá. Nada. Não, vou passar ali. Outro besta. Nossa, porrada da cara. Pelei agora, hein? Lembrei sempre que vocês veem alguma coisa piscando na tela. Pega que é habilitar geralmente moeda aí, etc e tal. Tá, tem um bichinho dormindo ali, ó. Pá. Nossa, quase. Eu gosto pra bater. E mais uma área aberta. Pula. Ah, eu tomei. Droga. Pulei muito... Bate muito cedo. Pega que depois voltar. Não sei se é tipo que nem a tela do shopping. Se você errar o caminho, isso já era. O outro Aldo D. Bora lá. Ih, caramba. Tá caibrando ali o negócio. Ai, pernas porque a gente quer. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa, tá muito perto um do outro, assim, sabe? Sequência. Tá faltando as nozes. A primeira e a segunda foram muito perto de uma da outra. Cadê a terceira? Será que eu passei e não percebi? Crocodile ali. Ah, que safado. Mais um Kidder Ovo. Brinquedinho da Kidder Ovo. Meu Deus do céu. Engoli. Debilidade. Debilidade de martelo, martelão. Foi. Ai, Kidder ainda deixou sangue. O. E. O. Opa, deixa eu dar uma analisada aqui em volta. Que eu esqueça alguma coisa sem querer. Ah. Beleza, tem nada. Bora. Ah, eu peixoto a cor agora que eu vi. Eu não vou me atrever a falar cor. Porque toda vez que eu falo amarelo é verde. Toda vez que eu falo verde é amarelo. Ah, não vou nem tentar ler. Porque isso aqui é o idioma do jogo. Não dá nem pra entender. Tem uma letra O ali. É o novo modo do... O que é? Maltful Malt. Ving Maltful. Ah, do ventinho. Acho que eu vi isso aqui nos trailers. Nos trailers deles lá. Olha lá. Objetivo. Se liga nessa daqui, gente. Pega o bicho. E fica bem aqui, ó. Depois transformar. Vai completar mais um objetivo. Essa daí, como que você ia adivinhar? Cadê? Completar os sinais do terraço. Acho que é isso. Cortar os sinais do terraço. Sinais. É, basicamente esses são sinais. Não são letras. A não ser aqui que parece um JC, né? JC aqui talvez não sei de novo. Não, porque aí ele já parece ser melhor. Boa! O que falta então pra gente? Achar mais um negócio pra abrir e... Mais um... Mais um Waddle D. Ah, meu Deus. Espero que eu tenha perdido o negócio pra abrir. Choque bruto? Vai pra lá, peixinho. Boa! Caramba! Será que dá pra subir ali naquela parte? Tá tentador, hein? Mas como? Termino voo tudo isso? Nossa, tô comprando todo mundo pra PQP aqui. Pega. Nossa, sem querer. Assim você morre, né, ô cretina? Ai, ali é final da tela já. Ah, aqui é o último. Que sorte, mano. Completamos uma. O que que tá faltando? Agora só tá faltando um Waddle D. Cascos. Oh! É nova! Sem querer. Ai, mano. Acho que eu engolir. Pronto! Último Waddle D da tela. Pronto! 100% da tela. 100%. Agora literalmente é só terminar a tela. Pegar os dinheirinhos, né? Também, né? Porque... Dá comé, né? Pra cá não dá pra subir. Agora eu quero bater nesse daqui. Pronto. Moedinha pra seguir. Pô, tem bicho ali ainda, hein? Quero lá bater. Quero bater. Quero bater. Batar todo mundo. Obrigado. Como é que é o Paragolet, né, mano? Vendeta. Easy. Vai dando. No final, sai do mesmo lugar. Beleza. Pronto. 100% da tela. Então, essa aqui é a tela 6 do nosso vídeo 7. Beleza. Deu 6, 7, 8, 9. 9 Waddle D's nessa tela. O que a gente pegou? Carrinha, vi. Já tinha, eu acho. Kirby, espadachim. Acho que esse tá um pouquinho diferente. Sem titinha. Mas, ó. Essa aí já dá umas intuições legais pra Amiibo, hein? Aí, agora vai habilitar a próxima tela. Concrete Islas. Concrete Islas. Concrete. Sei lá. Concrete. Concrete Islas. Ilhas de Concreto, resuminamente. Vai. Acho que é isso. Vai, abandonada. Mais uma fenda, espaço, tempo, lia, beirada. Outra. É isso aí, ó. Interessante. Vamos mais uma fenda aqui, rapidão. O vídeo tá curto mesmo? Hammer, roll, the heat, the steaks. Não, steaks é... Steak é aquele negócio de frango que a gente come, né? Congelado. Fique de frita. Stacks, stacks, stakes. Será que é isso? Sei lá. Margot é linha, hein? Bora. Lembrando que a gente precisa fazer esses desafios, porque pra evoluir as habilidades, precisa achar as pedras, né? E só tem nesses desafios. Ah, tecnicamente tá fácil. Nossa, quase caí. Oh! Easy! Não? Não, não é. Fui enganado. Fui iludido. Agora é. Pronto. Mais uma pedra rara. Ainda tem algumas pra trás, que eu acho que eu não fiz. Eu levei 52 segundos e... O alvo era 45. Target alvo. Target time, né? Demorei pra subir. Pegamos mais uma pedra. A delta que abriu. Aqui, ó. Ó. Ó, mais uma aqui escondida. Você encontrou um portal escondido da estrada do tesouro. Vamos, é... Deixa nos ver o que tem dentro dele. Sweet Success Invisible Rampage. Rampage, rampage, rampage... Tem um jogo com esse nome, mas eu acho que não lembro o que é rampage. Ih, rapaz. Vai ser briga. Tira pro roda de bomba. Corre. Tem botão, eu vou apertar o botão. Não vou nem perder meu tempo com os bichos. Até porque eu acho que o Kirby nem suga isso. Falei. Ué, apertei os botões agora. Ah, tinha mais um. Nossa. Ah, tem um docinho da invencibilidade ali. Só aperta pra criticar, ó. Vai, 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 vai. Tá louco, maluco? Olha isso. Ah, é só isso. Trinta e um. E o melhor tempo era trinta, né? O que acontece se a gente terminar com trinta em vez de trinta e um? Agora eu fiquei curioso. Vamos de novo. Essa que eu consigo fazer. Ah, tá marcando duas estrelas ali. Vamos ver. Target time trinta. A gente fez trinta e um. Rapidão agora, vai. Valendo. Luba, luba, luba. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. De novo não deu. De novo, trinta e um. Pô, eu tô achando que se você fizer em trinta ele deve dar algum item a mais, eu não sei. Mais pontuação, mais moedas, eu sei lá. Mas é isso aí, galera. A nossa parte sete vai ficando por aqui. A gente passou pela tela aqui da praia abandonada. E a nossa próxima tela que a gente vai ir, nosso próximo objetivo é a Concrete Isles. As ilhas de concreto. Então, a gente se vê na parte oito, não, na continuação da nossa gameplay de Kirby and the Forgotten Land. E eu espero que vocês estejam curtindo essa série aqui de vídeos. Então, é isso aí. Se você tá curtindo essa série e ainda não deixou o like aqui embaixo, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você for novo por aqui. Assim o YouTube vai te notificar quando a gente postar vídeo novo. Mas, claro, pra isso você tem que ativar o sininho de notificações também. Aí você vai sempre estar informado quando a gente subir um vídeo novo aqui no canal. Seja da gameplay, seja de outro jogo, seja de notícia, etc. E tal. Pra isso é importante que você seja inscrito e esteja com o sininho ativado. Pra você que já é inscrito no canal e não ativou o sininho ainda. Pô, cara, quebra essa daí, né? Ativa o sininho aí e também deixa o seu like aqui embaixo. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pros nossos membros que apoiam o canal que estão aqui embaixo. E se você quiser também apoiar o nosso conteúdo aqui, apoiar o nosso canal, considere se tornar um membro também e ajudar a gente aí no nosso crescimento aqui no YouTube. Rumo ao sucesso. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais. Eu vou ficando por aqui. Obrigado.